Fala meu povo, bora finalmente encerrar esse assunto da terceira temporada de 30 Reasons Why para vocês saberem definitivamente se eu gostei ou não desse resultado da morte de Bryce Walker e de tudo que foi modificado nessa narrativa da terceira temporada. Mas antes de começar esse vídeo, preciso lembrar a todos vocês que todos os vídeos desse canal e do nosso canal de lives são o oferecimento do Apoia-se, que é o grupo de seguidores daqui do nosso canal que apoiam o nosso conteúdo mensalmente. Se você não conhece o nosso Apoia-se, o link está aqui na descrição, você pode dar uma olhada lá no link, é dentro do nosso próprio site, não é nenhum outro sistema paralelo e você conhece todas as metas e recompensas que a gente tem lá no Apoia-se. É muito legal, de cara você entra no nosso grupo do Telegram para bater papo com a gente todos os dias, é bem divertido. Então, se você ainda não faz parte do Apoia-se, associe-se. O link está aqui na descrição, é rapidinho e vai ser muito legal ter você lá com a gente. Bom, terceira temporada de 30 Reasons Why. Eu acho que a primeira temporada da série foi muito polêmica porque mostrava de uma forma muito transparente e direta a questão do suicídio e aí tiveram várias notícias falsas que rolaram por aí comentando sobre o aumento de suicídios e tudo mais. Tudo isso é notícia falsa, falo isso com zero problema de passar essa estatística para vocês. Inclusive, o presidente do Instituto de Psiquiatria Infanto-Adolescente daqui do Brasil ele declarou que os números não cresceram, só que a mídia começou a dar mais atenção e teoricamente para quebrar tabus isso é muito bom. Então, a série tem mais pontos positivos do que negativos nessa questão da discussão do suicídio infanto e juvenil e tudo mais. Na segunda temporada, muita gente ficou desesperada tentando entender por que que a Netflix estava falando ainda sobre esse negócio se Hannah já tinha morrido e não tinha mais o que dizer. Lembrando que a própria Netflix declarou que essa é uma série que se transformou realmente em utilidade pública, onde assuntos precisam ser tratados, tabus precisam ser quebrados, pais precisam ser ajudados e já falando aqui, eu acho que é um parênteses necessário em todo vídeo de 13 Reasons Why eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo links de três instituições que podem te ajudar caso você esteja passando por qualquer problema. Não tire sua própria vida, não entre em processos autodepreciativos, clique aqui num desses três links, peça ajuda, converse, sua vida vale muito para mim e para você mesmo, na verdade para todo mundo. Lembre-se sempre disso, a sua vida importa muito no mundo que a gente vive. E aí a gente chega na terceira temporada de 13 Reasons Why. Depois da gente ver Tyler sofrendo, Hannah sofrendo, Jessica sofrendo, tanta gente passando por tantas coisas, a gente chega numa fase da história que nos apresenta um assassinato do Bryce Walker, que teoricamente nas duas primeiras temporadas foi apresentado como o grande vilão da história. E a gente começa a desmistificar um pouquinho o conceito de vilão. Outras histórias estão fazendo isso de forma brilhante, mas 13 Reasons Why traz o nosso pé literalmente para fincar no chão. E ele fala assim, cara, na vida real não existe vilão, não existe herói, não existe mocinho, não existe vítima. Todo mundo passa por coisas boas, todo mundo passa por coisas ruins. O que nos diferencia é a forma que a gente lida com todas as coisas que acontecem na nossa vida. Bryce Walker era um menino que ele fazia mal a outras pessoas, ele tratava mal outras pessoas no seu dia a dia, e não cheguei ainda na parte do abuso físico. Estou falando de que ele tratava mal os pais, os funcionários da casa dele, as pessoas que serviam a ele de alguma forma na escola, na cafeteria ou em qualquer lugar, ele era um ser humano arrogante. E além disso, como cereja do bolo, ele era um criminoso. Afinal, além de vender drogas e usar drogas para adolescentes, e ele mesmo ser um menor que estava envolvido nesse tipo de crime, ainda assim ele abusava psicologicamente e fisicamente de meninas e meninos na escola que estudava, ou seja, o pacotinho completo do rolê do vilão. Colocaram ele naquele pedestal da vilania, falando odeiem Bryce Walker, caças bruxas com Bryce Walker e tudo mais por dois anos. Não é nada mais justo de que quando traz esse cara morto na terceira temporada, as pessoas falem, graças a Deus, continuando, mas não. Então, a história decidiu contar o outro lado do Bryce Walker, a história que a gente não conhecia. Quem ele era, como tinha sido a sua infância, por que ele era uma pessoa atormentada psicologicamente, por que ele tinha essa disfunção social gigantesca desde muito criança. E isso vem da criação dele, dos pais dele, do avô dele. Ele era uma família completamente corrompida pelo dinheiro, principalmente, mas outros problemas também. Ele era uma pessoa que precisava chamar a atenção o tempo todo. E eu acho muito digno de qualquer história que pega o vilão, vocês sabem disso que eu falo sempre, de que o vilão, para ele mesmo, não é vilão. Ele está seguindo um propósito e ele acredita nesse propósito. Se para a sociedade inteira esse propósito é um absurdo e ele está fazendo mal, não necessariamente essa pessoa está enxergando isso. E ela não estar enxergando isso, não necessariamente significa que ela está consciente fazendo aquilo ali por maldade. Ela pode ter vários transtornos que cegam a visão dela de humanidade, de comunidade, de qualquer coisa boa, sabe? E isso é normal. Isso acontece. Isso pode acontecer na nossa família, na sua família, na sua escola, no seu trabalho, na sua rua, em qualquer lugar que você esteja. Isso é correto? Não existe certo e errado quando você fala das pessoas, né? É muito injusto você querer julgar a forma que alguém reage a um problema se você mesmo nunca passou por aquele problema. Então, eu acho aqui que no auge da minha vida inteira de classe média, eu não tenho como dizer se Bryce Walker, um menino milionário, abandonado pelos pais durante anos, sozinho numa casa com empregados, eu não tenho como julgar. O que essa pessoa se transformou, o que a mente dessa pessoa se transformou, e do quanto ele realmente acha que o dinheiro compra tudo e todos. Não dá para eu julgar. Eu nunca passei por isso. Eu nunca tive milhões de dólares sobrando na minha conta para eu ficar fazendo festa todos os dias com meus amigos. Então, eu não tenho como me colocar naquela posição. É uma coisa muito difícil. E eu acho que quando a série decide trazer essa história, nessa terceira temporada, ela se arrisca muito porque a maioria das pessoas não vive aquela realidade ali. E, ao mesmo tempo, ela apresenta para a gente sempre aquele benefício da dúvida que a gente tem que dar para todo mundo. Quando a gente vê alguém fazendo alguma coisa muito errada ou muito ruim, acho que, ao invés da gente simplesmente apontar o dedo e declarar culpado ou vilão ou maldoso ou qualquer coisa assim, é a gente tentar entender ou questionar. Eu acho que a gente tem sempre duas opções, se envolver com aquilo para melhorar ou não se envolver. Agora, ficar de fora julgando e apontando o dedo não ajuda nem você e nem a pessoa. Te dá dor de cabeça e a pessoa vai continuar cometendo erros. Então, eu acho que a história do Bryce Walker vem muito para isso, para humanizar os problemas, humanizar os transtornos e, principalmente, humanizar esse conceito de vilão que é muito errado. É um conceito trazido do entretenimento para a vida real o tempo todo e que, mesmo assim, se você bater ali na porta de qualquer cadeia no Brasil ou no mundo, você consegue encontrar muitas pessoas ali dentro que não optaram por fazer maldade, mas que acabaram fazendo maldade por N motivos. Ah, mas os fins justificam os meios ou os meios justificam os fins? Nunca! Só que todo mundo é tratável. Essa é a questão de Third Reasons Why. Não é você proteger o culpado, não é você passar pano para o culpado, é você tratar as pessoas, tratar a mente das pessoas, desmistificar a história das pessoas, entender a trajetória das pessoas, porque isso te define. Isso define quem você é na vida adulta. Imagina na vida adolescente, que você ainda está vivendo aquele rolê. Aquela Thalita Rebouças, que é uma autora brasileira, que escreve muitos conteúdos e livros adolescentes, ela falou essa semana na Bienal uma frase que quando eu vi, eu falei, cara, é isso. Perguntaram para ela por que ela se comunicava muito com esse público, por que ela gostava de escrever para esse público adolescente. E ela falou, cara, se é difícil para a gente que é adulto, imagina para quem tem 15 anos. Porque a gente que é adulto, a gente vive a falsa estabilidade da vida adulta. É, paguei meus boletos, posso dormir em paz. Basicamente, esse é o processo que faz os 30 dias úteis ali de trabalho e de produção de um adulto. O adolescente, ele tem que dar satisfação para a sociedade, para os pais, para a escola, para a comunidade que ele está inserida, seja uma comunidade emo, seja uma comunidade de pessoas românticas, seja uma comunidade de nerds, seja uma comunidade aleatória, porque a pessoa não se encaixou ainda, então ela está perdida no rolê. É muita coisa que o adolescente tem que fazer e, além de tudo, ele tem que ter personalidade. Ele é cobrado que ele decida quem ele é o tempo inteiro e o que ele quer ser da vida. A pessoa não sabe nem controlar os hormônios, vai saber o que vai fazer da vida, gente. Então, eu achei muito legal isso que ela falou. Eu acho que cada autor, cada série, cada filme que conversa com o público adolescente traz utilidade pública independente do tema. porque se você pega uma questãozinha dessa vida jovem e destrincha e trabalha ela de uma forma melhor, nem que seja aqui dentro só, você ilumina, sabe? E a pessoa fica tipo, tá, eu não estou sozinha aqui. Eu sou esquisito? Posso estar sendo. Mas tem mais gente esquisito no mundo, graças a Deus, não sou tão esquisito assim. Então, eu acho que isso é muito bom, sabe? Eu acho que mal ou bem humaniza os problemas e tira aquele, aquela vilania que existe no próprio período da adolescência. Falando um pouquinho sobre os problemas apontados por todos vocês durante a terceira temporada. Li todos os comentários. Tem dois vídeos já sobre a terceira temporada aqui no canal. O primeiro eu fiz depois de assistir os dois primeiros episódios e o segundo eu fiz, acho que no sexto ou sétimo episódio. Eu vou deixar aqui na descrição. Vi muitos comentários de vocês apontando pra a insistência da Netflix de fazer essa série. Ela vai terminar na quarta temporada, isso já foi anunciado, então podem ficar tranquilos que a partir de 2021 ninguém que odeia 30 Reasons Why será obrigado a conviver com essa série. Apesar de que, é preciso ressaltar que mesmo passando, você não é obrigado a assistir. Então, esse ódio aí tá sendo canalizado para a direção errada, não é mesmo? E aí, a Netflix já anunciou que o fato dela destrinchar em quatro temas diferentões, assim, nessa série para quatro temporadas é porque tem alguns assuntos ali que eles entenderam que são muito relevantes e que precisam ser discutidos. A gente já passou pelo rolê do suicídio, já passamos pelo rolê das armas e esse rolê vai voltar na quarta temporada porque as armas acabaram de ser descobertas, inclusive, no final da terceira. Vi, inclusive, uma pessoa falando assim, tem certeza que o plot da quarta temporada vai ser, tipo, o boizinho que o menino lá que morreu, o monte, pegava e as armas do Tyler. Gente, isso é muito fraco, não é? São premissas muito fortes, inclusive, que dá um desdobramento muito forte para encerrar essa história. Outra coisa que eu vi muitos de vocês reclamarem é, primeiro, sobre a desmistificação de Bryce Walker e o quanto tentaram humanizar o vilão. Achei fantástico isso, não vou ficar aqui falando mal desse tipo de premissa porque eu acho incrível quando uma história consegue fazer você ver uma pessoa por vários pontos de vista diferentes, por vários prismas diferentes e entender que essa pessoa tem altos e baixos e problemas e tudo mais como todo mundo. Acho muito legal, não vou falar mal disso. Se você está aqui esperando eu falar mal de 13 Reasons Why, nesse momento é quando você se decepciona porque isso não vai acontecer. Continuo muito fã da série, continuo defendendo muito a série, não acho que ela foi fraca em momento nenhum, não acho que a narrativa dela deslizou em momento nenhum como muitos disseram, eu acho que ela se manteve forte a premissa inicial de ser uma grande série que abre discussões, que é uma utilidade pública. Ah, Cris, mas às vezes a gente só quer ver uma série se divertir, não a sexta 13 Reasons Why. Ah, Cris, mas às vezes a gente só quer ligar e ter um entretenimento e não ficar pensando não assista 13 Reasons Why. Definitivamente 13 Reasons Why não é uma série que se comunica com quem quer apenas entretenimento. Ela se comunica com pessoas que querem pensar. Ela se comunica com pessoas que querem ser bons pais, que querem ser bons filhos, que querem ser bons adultos. É com essas pessoas que querem ser bons professores, que querem olhar para um aluno dentro da sala de aula, ver uma tristeza naquele olhar e querem se permitir parar um minuto no fim do dia e falar fulano, está acontecendo alguma coisa com você? Seu desempenho está caindo, eu estou vendo que você está triste, você não anda mais com os seus amigos, o que está acontecendo? Ah, esse adolescente não quis responder, chama os pais. O comportamento desse adolescente mudou? O que está acontecendo? Vocês estão brigando dentro de casa? Tem alguma coisa afetando a estrutura emocional desse adolescente? pais, professores, familiares, pedagogos, todos são responsáveis por esses adolescentes e por essas crianças. Então, 13 Reasons Why é para todo mundo que quer um mundo melhor, que quer trabalhar a criança e o adolescente para que a gente tenha adultos melhores, que tenham uma saúde mental melhor no futuro. Se você não se interessa por esse tipo de aprendizado, 13 Reasons Why não é uma série feita para você oficialmente. Tem um milhão de séries no catálogo da Netflix e em outros catálogos. Assista, se divirta, se entretenha e deixe essa para quem realmente se interessa por esse tipo de conteúdo. Outra coisa que eu vi muita gente reclamando é a história do Justin. Ele teve uma recaída de drogas e teve muita gente que ficou particularmente incomodada nessa terceira temporada com isso. Falando tipo ai meu Deus do céu, a Netflix não sabe contar a história mesmo. Na primeira temporada o menino era viciado em drogas. Aí na segunda ele ficou bonzinho. Aí agora na terceira ele tem a recaída. Você conhece usuários de drogas e você entende que esse é um processo de fraqueza mental. Ser um viciado em qualquer coisa, não só em drogas, ser um viciado em diversos temas. Existem listas de vícios declarados aí pela Organização Mundial de Saúde. você permitir que o seu cérebro se vicie em alguma coisa é porque antes do vício você tem uma fraqueza. Você tem uma tendência. Pessoas que se viciam em alguma coisa facilmente se viciam em várias coisas. O Justin é um menino que ele tem ausência familiar de drogas. Tudo isso potencializa muito a situação dele. Ele realmente é um viciado e cada dia é um dia para um viciado. Quando você vai no Alcoólicos Anônimos e eles enaltecem mais um dia é porque é literalmente gente bateu zero horas o contador começa de trás para frente para essas pessoas. É quimicamente difícil ser viciado em alguma coisa. é muito impossível você conviver numa sociedade que tem ali uma droga na sua frente e você ter isso aqui dentro do seu corpo esse vício acontecendo na sua mente e no seu corpo e você resistir ainda mais quando você passa por algum problema ou por alguma situação difícil. As recaídas do Justin são compreensíveis na narrativa. Não é narrativa falha não é uma narrativa preguiçosa de estar repetindo a mesma coisa. Não é. Quando você lida com um personagem viciado você precisa para tornar a história mais crível pisar no chão e fazer esse personagem ter recaídas. Quem já conviveu com qualquer viciado em absolutamente qualquer coisa sabe que é exatamente assim. Mesma coisa a Jéssica. As pessoas ficaram gente mas a Jéssica como que ela pode sabe passar por isso e namorar o cara que deixou ela ser estuprada e tudo mais. Existem duas questões na Jéssica que são muito relevantes e é importante a gente botar a mão na consciência aqui. A primeira é uma tendência que a gente tem de cair em relacionamentos falhos quando a gente se vicia neles. Da mesma forma que existe um viciado em drogas existe um viciado em relacionamentos ruins. Isso é uma questão realmente química física de pele. Às vezes você precisa estar num relacionamento que você não está bem e você não está feliz e você passa por problemas e isso é viciante para determinadas pessoas. Eu acho que a Jéssica nessa temporada ela representa não só as meninas que já foram abusadas fisicamente ou psicologicamente mas ela representa as meninas de um modo geral que precisam aqui socialmente da boca pra fora ter um perfil feminista independente autossuficiente declaradamente empoderada e cheia das realizações e tudo mais e a menina que depois disso tudo para e fala cara mas eu estou sozinha tipo se eu arrumar um namorado agora eu não sou autossuficiente? Se eu decidi voltar com o meu ex que já me fez mal porque ele me disse que não vai me fazer mal de novo eu não estou sendo feminista o suficiente? Eu acho que a Jéssica representa 100% das mulheres de qualquer idade esse é um questionamento que bate na sua porta o tempo todo eu tenho uma conhecida que ela fala que ela fica muito chateada quando as amigas dela dizem que ela não é feminista como ela prega porque quando ela chega em casa à noite ela bota a janta para o marido dela no prato e ela fala cara eu sou uma mulher independente eu trabalho tenho meu dinheiro organizo a minha vida há anos sozinha mas eu realmente tenho prazer de botar comida no prato do meu marido isso me torna menos mulher menos autossuficiente então eu acho que a Jéssica traz esses questionamentos nessa temporada ela ter a recaída com o Justin é muito importante sim porque mostra que todos nós somos assim a gente é carente a gente precisa de atenção a gente gosta de um abraço a gente gosta de toque a gente é ser humano e ela representa isso ela discute com todo mundo ela briga com todo mundo ela mesmo fala repetindo o Bryce que nós somos pessoas quebradas todas por traumas por problemas por tudo isso e a gente cai e a gente monta nossos cacos e a gente fica a vida inteira tentando se reerguer de tudo que a gente passa né então eu acho que foi muito feliz a história da Jéssica e do Justin nessa terceira temporada porque foi muito vida real a gente vê se você parar se você tem mais de 30 anos ou mais de 20 anos é e pensar no seu período da adolescência você vai lembrar de ter vivido coisas assim ou de ter visto alguém vivendo coisas assim aqueles namoros ping pong que vai e volta sabe aqueles namoros que você olha e fala miga termina com ele que ele está te fazendo mal mas a pessoa insiste naquilo ali enfim faz parte da vida faz parte dos aprendizados de todo mundo eu acho que quem avisa amigo é só que a consciência é nossa é a gente faz o que a gente quer da vida ninguém é obrigado a nada aqui inclusive é terminar o namoro só porque os amigos estão mandando então eu acho que são histórias muito reais muito verdadeiras e que se você parar cinco minutinhos para pensar independente da sua idade você conhece alguém Justin alguém Jéssica e alguém Bryce alguém sem limites alguém viciado e alguém que não sabe o que fazer são muitos rótulos são muitas regras são muitos estereótipos e às vezes você só quer dormir com a pessoa que você ama e está tudo bem é isso sabe você só quer isso mais nada na sua vida a narradora nova a menina que chegou eu não gostei dela eu acho que ela não tem a empatia da Hannah não tem a esquisitice do Clay coisas que a gente estava acostumado colocaram ela ali como contraponto do Clay e eu achei ela chata verdadeiramente chata a personagem é apática para mim tenho muitas questões com ela eu achei que foi uma péssima escolha não sei se por culpa da atriz não sei se por culpa do perfil da personagem de colocar eu achei muito estereotipado assim a essa altura do campeonato essa é a minha maior crítica da temporada chegar aqui na terceira temporada e botar tipo a filha da empregada negra na casa da galera rica tendo um relacionamento escondido com um cara que ela sabia que era abusador de meninas mas ao mesmo tempo ela era muito empoderada mas ela era submissa mãe mentia para todo mundo e ela narra a história o tempo inteiro ela engana o Clay ela engana a Jéssica ela vai e volta na decisão dela eu achei ela uma personagem assim que ela tinha tudo para ser uma personagem rica para acrescentar para tratar talvez ali uma questão de preconceito na escola uma questão de preconceito do Bryce não sei eu imaginei diversas narrativas ali que poderiam ser trazidas para acrescentar na série e eu achei que ela tornou a narrativa muito confusa o perfil da personagem me deixou confusa ao longo da terceira temporada as partes que ela estava ali meio que ditando a regra da história eram as partes que eu gostava menos eu achei que ela era uma personagem riquíssima e que ela foi extremamente mal aproveitada então 13 Reasons Why para mim perde pontos por não ter aproveitado bem essa menina e ter transformado ela numa Clay chata é isso que eles fizeram pegaram uma Clay menina e falaram vem cá você é chata porque o Clay está muito doido é isso que a gente vai fazer com você sobre quem matou o Bryce Walker eu acho que o Panda inclusive adivinhou o final da série exatamente como aconteceu que a Jéssica tinha ido no pier encontrar com ele com o Alex e que aquilo ali estava acontecendo e tudo mais achei ah só um parênteses achei muito legal a história do Alex e a autoaceitação dele depois do acidente depois da tentativa de suicídio de como ele ficou e ele não se aceita mais e tudo mais achei isso muito legal isso acontece e sobre o final eu achei interessante que as pessoas tenham decidido fazer justiça com as próprias mãos é do perfil desses dois personagens eu acho que uma frase que essa menina e a narradora falou é muito importante para entender o Alex que ela disse que ela fala para o pai dele inclusive para você descobrir quem matou o Bryce você precisa descobrir o que uma pessoa faria se tivesse uma arma na mão então se ele era capaz de se matar ele mataria outra pessoa muito facilmente é mais ou menos esse conceito que ela queria trazer ali para o pai dele achei muito legal o pai proteger mesmo sendo um policial ele investigou ele descobriu e ele protegeu o filho também achei interessante a tentativa daquela galera era de proteger os amigos de estarem unidos num propósito sendo que tudo começou com a desunião deles então criou-se um monstro de união ao ponto de esconder crimes e isso acontece isso é muito legal de ser retratado ali do quanto que os jovens conseguem ser fechados e manipuladores quando querem para qualquer coisa não torna eles diferentes de Bryce e da galera que se escondia na cabana para abusar de meninas muito parecido inclusive o estilo mas eu achei muito interessante eles esconderem ali esse crime achei bizarro eles acusarem o Montgomery lá o Monte vi algumas pessoas reclamando e concordo com isso acho meio que bizarro você culpar alguém que não cometeu um crime e eles só descobriram depois que ele tinha sido que ele tinha morrido então quando eles decidiram culpar o cara ele estava vivo ainda ele poderia passar o resto da vida na cadeia e aí você desdobra com vários outros conteúdos que tem aí de entretenimento de pessoas que ficaram presas anos por conta de mentira tipo olhos que condenam você precisa de um culpado taca na conta de alguém e segue em frente a vida essa menina ela se tornou mais perigosa ainda no meu ponto de vista aí porque a ideia foi dela ela é uma mentirosa compulsiva e ela que fez isso tudo acontecer achei meio bizarro e eu espero que na quarta temporada ela se ferre esse é meu desejo faço votos de que essa menina se ferre porque pra mim a responsabilidade é muito dela a ideia foi dela ela foi lá ela deu falso testemunho enfim fico um pouco preocupada ali com a história inclusive achei muito incrível o boyzinho do monte voltar e falar tipo o que que tu falou dele que ele estava comigo naquela noite já jogou umas verdades ali e esse é o trampolim pra quarta temporada eu vou dar pra Third Reasons Why terceira temporada eu vou dar talvez três coxinhas pra ser justa aqui eu entendi muitas coisas eu achei relevante muita coisa nessa terceira temporada mas eu não concordo com a mentira do final eu não concordo com a narrativa e eu acho que eu só consigo dar mais do que três coxinhas pra terceira temporada depois que eu assistir a quarta porque talvez a premissa da quarta seja quase que obrigatória ter tido essa narrativa da terceira mas eu só vou conseguir saber disso na quarta então por enquanto três vamos ver ano que vem como a gente fica com a quarta temporada conta aí pra mim o que que você achou eu acho que eticamente é bom a gente discordar de Third Reasons Why a gente ah tem dica achorrinho eu acho que eticamente a gente se coloca como pessoas de valor então se você concordou com o final de Third Reasons Why ou discordou conta aqui pra mim nos comentários que eu quero saber sua opinião gente mas as pessoas decidiram mexer mesmo na câmera conta aqui pra mim nos comentários desse vídeo que eu quero saber diz também quantas coxinhas você dá de 0 a 5 quero saber a opinião de todo mundo não vou desistir de Third Reasons Why claro que eu vou assistir a quarta temporada ano que vem claro que eu mantenho todas as minhas opiniões de relevância da série e eu espero que você entenda que é possível criticar determinadas partes da história sem desmerecer a obra como um todo toda obra tem uma intenção de existir Third Reasons Why tem a sua intenção por mais que às vezes ela falhe em determinadas narrativas são duas coisas completamente diferentes lembrando que Euphoria versus Third Reasons Why teremos um vídeo essa semana comparando as duas séries e mostrando pra vocês o meu ponto de vista sobre as duas histórias depois eu falo com vocês sobre isso beijo e até a próxima tchau 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 Tchau